E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios, Ayres Furquim, ele é produtor rural, também advogado e sempre que a gente consegue, a gente o traz aqui para fazermos um bate-papo. Ayres, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Bom, nós já estamos em 18 de dezembro, um ano que a gente vê aí que teve uma série de dificuldades. Aliás, dificuldades logo no começo do ano eram tantas tragédias, mortes e tudo, que o pessoal já estava pedindo socorro, pedindo dezembro dele. Qual que é a análise que a gente pode fazer de cenário político, dessa postura em relação ao horizonte que se olha hoje? Bom, nós precisamos de começar a pensar que criar um 2019 diferente, ele tinha obrigatoriamente que trazer traumas. Porque nós estávamos muito envoltos num viés político há mais de 16 anos. Isso criava uma condicionante de não pensar. E quando você muda, você muda tentando trazer, inclusive, o pensar. O que quer dizer isso? Eu vou resumir tudo isso, resumindo agora, o grito que não houve. Quando partidos de esquerda pegaram o projeto ou a mensagem de orçamento da União e alteraram o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para 3 bilhões e oitocentos. E você não viu ninguém manifestar sobre isso. Por quê? Porque você tinha uma cultura muito apegada naquela coisa de que o Estado carregaria todo mundo. Que o almoço e o jantar eram de graça. E quando aquilo foi para a rua, o povo manifestou-se de forma muito veemente. Tanto que ontem ficou aprovado o orçamento da União e voltaram para 2 bilhões de reais. Por quê? Porque foi mostrado. Olha, se nós formos de 2 bilhões para 3 bilhões e 800 milhões para a eleição, nós vamos perder 500 milhões de reais na saúde, 500 milhões de reais na educação, 300 milhões de reais com a própria destinação previdenciária. Ou seja, aquele dinheiro que iria possivelmente ajudar 12, 15, que seja 20 mil políticos a fazerem políticas no ano que vem, seria repassado para 210 milhões de brasileiros em forma de menos saúde, menos educação. O povo manifestou e aí voltaram atrás. Eu quero te dizer então, Fabélia, que caminhamos, caminhamos muito, mas não pelos políticos. Caminhamos por nós, pelo povo. Ainda existe uma ideia retrógrada com relação ao que queremos. Não estou aqui dizendo que o presidente Bolsonaro é a oitava e única maravilha do mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada dia a mais o povo está assumindo a função de protagonista. Por quê? Porque a evolução ética político-partidária pretendida ainda não está incorporada em definitivo no agente político brasileiro. Na sua opinião, quando você colocou, e eu achei muito bacana essa questão que você colocou ali, que nós fomos induzidos a não pensar, foi quando também propagou-se que política não se discute, que seria a forma mais cômoda para o político fazer e desfazer conforme lhe convém? Sim. Tudo que não há discussão, não há um paralelo de lógica. Por quê? Porque você não tem o contraponto. Eu vejo, às vezes, e sou obrigado a entender, algumas pessoas falando que o Salles voltou da PEC 2025, de mãos à banana. Eu não vi ninguém comentar que os principais responsáveis pela evolução socioambiental do Brasil foram os produtores rurais. Nunca vi ninguém dizer. Mas fiquei pasmo quando eu vendo agora um programa extremamente interessante sobre perspectivas do meio ambiente futuro e vi uma pessoa muito envolvida com o problema sociocultural do Brasil, que é a Renata Lopretti, dizer, olha, Seremos obrigados a, em um espaço de tempo não longo, dar nome aos bois. O agronegócio brasileiro é o maior defensor de todos os biomas que tem no Brasil. Mas como eu pedi você para repetir, porque eu não assisti a essa... E a gente saber disso vindo dessas personalidades, uma profissional de respeito e tudo, mas a gente sabe que o viés não é esse o dela. O viés não é, mas ela precisa... Tem que engolir. É da credibilidade que eles sempre vendem, que nós não temos. Só tem que você chega com o nível de qualidade fora, que é extremamente importante. Por exemplo, nós não temos a melhor soja do mundo, mas temos a soja mais comercial. Nós não temos a maior quantidade de arroz, mas nós temos o arroz polido de melhor qualidade do mundo. Nós não temos a melhor carne. Aí temos a carne mais comercial do mundo. O crédito dado para a melhor carne é o marmoreio, ou seja, é o entremear da manteiga na carne. Enquanto que o maior consumo de carne no mundo, isso precisa ser bem claro, é de carne de segunda, que é a carne... Que não tem marmoreio nenhum. Não, não, pelo contrário. Ela tem o marmoreio natural pelo músculo. Então ela é a carne que tem mais proteína. Ou seja, para a pobreza, ela é ainda melhor. Exatamente. Então, o que nós temos que analisar? Quem são os maiores compradores de carne no mundo? Hoje é a China, a União Soviética e o mundo árabe. A China, 2 bilhões de habitantes. O mundo árabe tem a adversidade do deserto. E a Rússia, a adversidade climática. O que é que temos lá de compra de carne objetiva? É proteína animal. Então eles vão para o dianteiro. E aí nós vamos com o nosso traseiro para a Europa e os Estados Unidos... Essa expressão não ficou muito boa não, viu, Ayrus? Então, para a Europa e para os Estados Unidos, com a carne chamada de primeira, que está na parte traseira do animal. Nós estamos fazendo um equilíbrio financeiro onde quem tem nos puxado é a carne menos valorosa. Então, quando você joga... E aí ela chega nessa parte que você falou que é a carne mais comercial. Isso. Então, aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter carne mais marmoreada ou temos que ter carne mais comercial? O mundo sinaliza que tem que ser mais comercial. E também marmoreada para a gente ter um valor agregado maior. E nós, só nós, no mundo, conseguimos fazer essa evolução genética para termos um gado que tenha o traseiro, muito marmoreio, com preço agregado, e que tenhamos, e já temos isso, um dianteiro suculento e que o mercado absorve. Eu te disse tudo isso para te dizer o seguinte. Aquela repórter que assume que, no longo, aliás, que num breve espaço de tempo, nós aqui teremos que reconhecer o que o produtor rural faz, porque se nós não reconhecermos, o reconhecimento virá do mundo para cá. Então, eles perdem o bonde da passagem. Eles estão começando a enxergar que o trabalho totalmente livre de investimentos, de compra financeira pelo governo, ou seja, de subsídio, é o que nos faz forte. Então, eu acredito que num espaço muito pequeno, nós seremos reconhecidos como gente de vanguarda do meio ambiente. E essa questão aí que a gente veio discutir agora, os créditos de carbono, para a gente negociar, para a gente começar a receber por isso, você acha que a gente caminha? Porque diante dessa fala sua, é uma delícia a gente ficar aqui ouvindo e tudo, e buscar esse reconhecimento do produtor. Aí já é difícil. Por quê? O crédito de carbono começa na Europa. E a Europa está mal conosco, porque ela acredita que todo fogo que existe no Cerrado ou na Amazônia é criminoso, o que não é verdade. Está aí, a Austrália, que é um concorrente nosso de gado, está ardendo em chamas. E ninguém fala nada. O Macron está em silêncio. A Greta parece que não conhece a Austrália. Talvez seja cega. Mas, não, eu acho que não. É porque todo mundo está no mundo político financeiro. Quem é que pode agredir o mundo com produtos de comida? Só o Brasil. A Austrália já exauriu a evolução. Ela tem um gado de qualidade absolutamente inferior à nossa. Então, a recomposição do comércio de proteína, quer vegetal, quer animal, depende da gente. Então, quando você vê... Ah, o cara falou mal. Ele não falou mal do Brasil. Ele quis dizer assim, olha, ou nós nos organizamos, ou nós não teremos comida, e eles assolaparão o mundo com comida de qualidade, e vão se tornar homens muito ricos. Nós acabamos sendo uma ameaça para eles, nesse sentido, assim, de que de repente eu posso chegar ali e dar as cartas. Vamos fazer uma revolução, assim, rápida e bairrista. Eu me lembro, ainda jovem, quando o ministro Iris Ezer Machado aqui esteve, abrindo uma colheta, e dizia que o objetivo de 60 milhões de toneladas era praticamente incalculável. Isso no governo Fernando Henrique. Que nem tem tanto tempo assim. Nós estamos muito acima de 100 milhões de toneladas. Então, é nesse período é que nós mostramos ao mundo o que viemos. E você pode encontrar no campo gente ainda não muito tecnificada, mas quase todos já informados. Isso que é importante. E eu fico muito feliz porque eu vejo que cada momento mais nós, não é só Goiás, não, mas em especial o Jatai, é um local de vanguarda. A qualidade do que se produz aqui é enorme. E ela começa a melhorar ainda mais com a criação da Universidade Federal de Jatai, que tem CNPJ de uns 15 dias para cá. Ou seja, começa a ter vida própria. E nós já falamos de meio ambiente, do reconhecimento do produtor. E a gente tem ouvido, Ayres, de, vamos dizer assim, nesse ano de 2019, a conversa, aliás, não é só, dos dois últimos anos, de que o agro precisa se comunicar. Quando a gente começa a escutar isso, mais uns dois anos ali, começa a ter uma situação melhorada. Quando foi falado do solo, ah, precisa cuidar do solo, precisa cuidar do solo, três anos depois, o solo era o topo das atenções. Você acha que essa comunicação do agro, ela vai melhorar? Eu tenho uma ideia de caminho constante. Se nós pegarmos, assim, quando o agro assumiu o protagonismo da vida brasileira, há aproximadamente 30 anos, e você olhasse o leque de programas sobre o agro, você ia encontrar na TV aberta, dois programas no máximo, domingo, de manhãzinha, porque ele achava que o produtor rural não tinha o que fazer no domingo, e como ele estava acostumado a acordar cedo, então ele ligava a televisão ou ouvia o rádio. Evidentemente que isso muda nesse caminho. Se hoje você entra de qualquer leque de TVs por assinatura, você vê uma quantidade enorme de programas e de canais específicos. O que eu acho que vai acontecer não é só aumentar o número, mas melhorar a qualidade, e nós termos uma subdivisão de assuntos, porque nós temos que lembrar que o mundo produtivo não é só a agricultura ou a pecuária. Nós temos que partir para as especializações dentro da agricultura e dentro da pecuária. E eu acho que nós estamos caminhando para isso. E acredito que num espaço de tempo não muito longo, nós teremos uma comunicação, aí sim, muito importante, que é a comunicação de venda, não só do produto, mas da situação agroambiental, social que o país provoca. Você precisa dizer, olha, o agro é o comércio, o social é a inserção do comércio no povo e o ambiente é como fazermos que o povo e o comércio usufruam do ambiente sem prejudicá-lo. Está comprovado hoje que não é o agronegócio que atrapalha o meio ambiente no Brasil. Ele é uma das grandes salvaguardas. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que em tudo há situações diferenciadas. E eu volto agora na minha profissão de origem, que eu sou advogado e exerço advocacia no meu dia a dia, e nós temos, às vezes, de discutir, olha, tem advogado criminoso? Não, não existe advogado criminoso. Agora, é bem verdade. Existem muitos criminosos advogados. Então, nós temos produtor contra o meio ambiente? Não, nós não temos. Nós temos, eventualmente, uma série de desavisados de como trabalhar, que migram para o nosso meio e que trazem a volúpia do dinheiro antes do lado social. Ou seja, este não é produtor rural. Este é um chegante de negócio. aquele que destrói, que põe fogo e que deixa o solo nu, não é produtor rural. Se você andar o país inteiro, diz, olha, eu colhi e larguei o solo para o ano que vem, o produtor vai dizer, você está doido? Perdeu o juízo? O solo é o que temos de mais rico. Temos que protegê-lo. Então, quando eu faço essa análise, eu quero te dizer, nós estamos melhorando, temos que caminhar, a comunicação é muito boa, mas nós já somos as pessoas mais importantes para o mundo social. Porque nós produzimos com qualidade, comida, bem-estar social e preservamos o meio ambiente. A Iris é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu tenho maior honradez de estar perto. E a gente sempre fala que o produtor não é o problema. O problema é aquele que é travestido de produtor. E aí eu vejo essa fala do Iris, eu me sinto endossada nesse momento. O nosso tempo tem esgotado, Iris, eu quero te agradecer mais uma vez e te dizer que nós precisamos de você mais vezes para nós trazermos essas informações e a clareza, porque a sua dialética permite uma clareza de ideias muito grande. Bom, eu só queria te agradecer e dizer ao seu telespectador que seus elogios não têm fundamento senão na sua bondade para comigo.